Trono sobre trono, corpo transmissor de glória, olha irmãos, realmente o Davi é uma pessoa que traz uma nova revelação para nós e nós vamos ter que prestar bastante atenção para discernir aquilo que ele está falando, conferindo com a palavra porque nós vamos crescer em nome de Jesus, ele é uruguaio, que morou em Chile, ministra várias partes do mundo e agora está indo para Estados Unidos, já está, para morar naquele lugar, ele não é um pastor, ele é um empresário, interessante né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus dizendo, bem-vindo, ser usado no nosso meio, que a unção do Espírito Santo esteja sobre você Davi, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Realmente é uma bênção, algo tremendo poder estar aqui junto com vocês que a melhor parte desta festa faz o povo de Deus, nós estamos, creio, felizes, cada um dos que estamos aqui de poder ver tanto povo, tanta juventude unida neste dia, procurando que Deus faça algo extraordinário, amém? Assim que realmente para mim é um privilégio ser parte desta convocatória, já tenho estado algumas vezes aqui e eu creio que Deus tem algo absolutamente extraordinário nesta noite para nós, amém? Fale para o seu irmão, Deus fará algo neste dia? Que será extraordinário contigo? Amém? Aleluia! Eu creio que Deus está aquecendo algo aqui, pero o que está aquecendo é no nosso espírito, amém? Deus quer levar-nos a outro nível, a outra dimensão espiritual e eu creio que nós temos que cortar com o natural, cortar com neste momento para dizer, Deus, fala ao meu espírito traga os códigos, a revelação necessária para que nós possamos beber de espírito a espírito, amém? Fala para o seu irmão, esta é uma noite onde você pode beber de espírito a espírito, amém? Aleluia! Glória a Deus! Há coisas que não devem passar por nossa mente elas têm que passar através dos nossos espíritos eles são eternos, nosso espírito ele tem a imagem, a semelhança de Deus e tem a capacidade para suportar uns sons e revelações extraordinárias, amém? Glória a Deus! Eu creio que nós vamos com toda a equipe que estaremos ministrando nestes dias Deus vai ir acrescentando a cada um uma porção diferente mas quando Deus junta diferentes engenharias proféticas, apostólicas como estão nestes dias Deus está preparado para edificar o seu corpo e levar você a um nível e uma altura muito maior daquilo que você poderia talvez alcançar com 5, 10 anos de búsqueda individual está prestando atenção? Eu estou dizendo que em duas reuniões como estas e aquelas que vão haver nestes dias um congresso tenha a força de colocar você em um nível muito mais alto que você dificilmente conseguiria, amém? Por isso eu creio que esta é uma noite que não é só para o peso da palavra cair em nossos corações senão o peso da unção o peso da presença do Espírito porque ela vivifica ela atinge a níveis superiores onde estão travados por muitos anos por muito tempo mas como é o lema desta convocatória Deus acorda uma nova geração amém? Aleluia! Glória a Deus! Pode ser para o seu nome prepare-se porque Deus está prestes a acordar uma geração Aleluia! Se Deus precisa acordar é porque de certa maneira estamos adormecidos em algumas áreas amém? E isso não significa que você não tenha procurado ou não tenha buscado a unção do Espírito significa que Deus está prestes a entregar algumas unções novas e diferentes neste tempo eu creio que Deus em alguns momentos até mesmo Ele precisa que nós estemos por um momento de sono e de calma para Ele poder falar e se manifestar em nosso meio a Bíblia não fala no livro de reis dessas histórias extraordinárias de Elias e Eliseu eu creio que todos nós aqui ou a amplia maioria já conhecemos as características os detalhes dessas histórias só que detrás da linguagem bíblica detrás da linguagem cotidiana que nós podemos ler ali certamente tem códigos e tem ministrações que devem ativar nossos espíritos para levar-nos a um nível maior eu quero falar nesta noite para vocês talvez sobre o poder da geração que conhece a fumaça fala para o seu irmão o poder de uma geração que conhece a fumaça não há dúvidas que Elias é um homem de fogo não há dúvidas que cada vez que nós pensamos em Moisés nós pensamos nas pragas do Egito quando nós pensamos em Jesus nós pensamos nas libertações e nos milagros que ele fazia mas quando nós pensamos em Elias nós estamos pensando num ministro que operava no poder do fogo e da espada pode ser aleluia quer dizer nós sabemos que Elias representa uma geração que se move e que tem o poder para sacudir o céu para abrir novas dimensões que todavia não desceram sobre a terra e fazer que o fogo líquido do céu se manifeste em nosso meio quer dizer que Elias representa uma força apostólica não só uma profética se não uma força apostólica uma força evangelística uma força de rompimento uma força de brecha uma força que eu diria que é quase imensurável imensurável quer dizer ela pode se expandir quase sem limites a Bíblia nos apresenta a Elias não como um homem perfeito mas sim como alguém que atinge um patamar muito alto entre os profetas daquela geração eu quero que nesta noite sirva para que nós possamos marcar duas gerações proféticas até o profeta Elias nós temos um manto um tipo de operação de Deus e nós temos uma geração várias gerações proféticas que se mexeram debaixo de determinadas características mas Eliseu vem representar outra espécie dentro dos profetas pode ser aleluia você sabe que Deus ele vai mudando as coisas porque ele vai perfecionando quando você suporta uma unção uma revelação Deus acrescenta uma medida nova uma força nova uma administração ainda maior eu creio que absolutamente nesta noite eu sei que muitos de vocês deverão ter sido tratados pela força do Espírito pela unção mas eu creio que esta é uma noite totalmente atípica e diferente porque Deus vai acrescentar uma medida que você ainda não experimentou da grandeza da glória e a presença de Deus aleluia eu sinto essa unção violenta que está para fazer um rompimento pero a força de uma unção violenta não é o limite da unção a unção mais poderosa que essa a unção é que não provoca um rompimento pero são sete vezes maiores que a unção de rompimento por isso Elias ele representa a culminação de uma etapa a culminação de uma genealogia profética que tinha começado já com Moisés o tempo de sinais de manifestação e de rompimento quando eu falo de culminação eu não falo de que aí se tem que deter se não que eu falo que alcança o seu limite de aperfeiçoamento e é necessário que algo novo ingresse sem tirar o que está pero sim algo novo tem que surgir se entende isso quer dizer Moisés abre uma dimensão de revelações veja que Enoch ele abriu um tempo profético de transportação de arrebatamentos de abrir dimensões de falar com Deus de restaurar a comunicação e o diálogo com o eterno nós temos Moisés abrindo uma nova etapa no que é o profético trazendo sinais trazendo maravilha e modificando não só digamos as pessoas senão que o poder dele atingiu o cosmos o clima a natureza mesmo estamos de acordo agora até Elias há um som de Deus ela se manifestava numa força muito violenta veja ali no livro de primeira de reis capítulo 19 e nós vamos entender e compreender o que é essa etapa de transição aleluia no livro de reis você já conhece a história Elias Elias desvita o homem das sinais o homem que fez confrontação com vários poderes Elias depois de haver aberto os céus e ter descido o fogo manifestou os sinais deu ordem e ele mesmo participou para cortar a espada a cabeça dos falsos profetas mesmo assim algo houve ali que provocou um rompimento no seu ministério e ele não conseguiu avançar senão que o Elias aquele homem que conhecia o poder do fogo ele fugiu e ele se vai numa etapa de depressão profética estamos aí? ok? estamos de acordo? conhecemos isto ok então em 1ª de reis 19 fala que depois de comer várias vezes diz que se levantou pois e comeu verso 8 e de novo bebeu e fortalecido com aquela comida caminhou 40 dias e 40 noites noites até Oreb o monte de Deus a Bíblia diz que ele ficou naquele lugar a Bíblia diz que ele dormiu naquele lugar e ele estava descansando ali até que ele escuta a voz de Deus fala para o seu irmão quer acordar? pergunta para ele de novo como quem está interessado mais uma vez então você precisa estar adormecido que você não pode acordar se você já está acordado certo? é básico ok fala para o seu irmão há momentos que você tem que parar com a guerra e ficar sozinho no íntimo com Deus para escutar a sua voz ok estamos aqui ok fala para ele se você ficar quieto um pouco Deus certamente te acordará agora veja isto Elias está numa caverna Elias não está em qualquer lugar muitos de nós pensamos que Elias estava divagando no deserto mas ele vai a um lugar extraordinário ele vai precisamente onde Moisés gerações antes tinha estado o lugar onde Moisés tinha acessado os portais onde Moisés tinha entrado nas dimensões e a Bíblia diz que ele não foi ali deprimido não fala que ele foi ali moribundo ele estava deprimido ele estava cansado mas quando ele comeu e bebeu ele foi fortalecido irmão nenhum deprimido caminha 40 dias e 40 noites quem moveu ele levar aquele lugar foi o Deus eterno de Moisés o Deus de Elias o nosso Senhor então naquela caverna ali não é um lugar de morte é um lugar de revelação é um lugar de acessar outros níveis de glórias e dentro desse entendimento diz que Elias estando no meio das trevas da noite ele escuta a voz de Deus que pergunta a ele o que você está fazendo aqui Elias então essa pergunta é uma pergunta que Deus nos está retando com essa pergunta retando nos está desafiando com essa pergunta é uma pergunta de desafio é uma pergunta que Deus está dizendo o que você está procurando aqui o que você quer acessar que você todavia não acessou e Elias está fazendo uma biografia de sua vida ó veja Deus não sabia Deus não tinha lido as notícias e Elias está contando para ele Senhor você sabe eu fiz isto e deve ter contado todas as coisas só que eu entendi que eu não podia ir até Jezabel eu não tinha como exterminar os últimos profetas porque o meu poder se encontrou limitado a região onde eu me mexia como poderei eu concluir a obra que o Senhor está pedindo para mim está seguindo irmão você tem que pegar isto porque é na sequência que você pega o seu rima amém pode ser aleluia a pergunta é porque se nós já experimentamos o sobrenatural de Deus se nós já caímos já recebemos fogo falamos em línguas profetizamos temos visto milagros porque em determinado momento uma prova que talvez para outro seja simples ela tem o poder de nos deter porque se nós cremos nesta geração não é a primeira vez que você vê em geração Eliseu não é a primeira vez que você lê a história o que é que está nos limitando de nos ingressar a outro nível de avançar em áreas que nós nunca conseguimos que ficaram só na dimensão dos sonhos do desejo é isso que Deus está perguntando para Elias está fazendo que ele razone que ele pense que ele medite qual é a tua limitação Elias você já recebeu o meu poder você opera na minha dimensão até onde você pode mexer e Elias nessa revelação veja aqui Elias o mesmo capítulo 1ª de Reis 19 diz que Deus fala para ele saia fora e coloque-se sobre um monte diante do Senhor e aqui o Senhor Deus que passava em grande e poderoso vento que rompia os montes estava Deus ali não não estava Deus você já leu pero sim embargo o vento estava ali certo ok vamos ler o vento estava ali não estava no vento o vento quebrava as penhas as pedras pero o Senhor não estava no vento e traz do vento um terremoto pero o Senhor não estava no terremoto e detrás do terremoto um fogo fala geração de fogo pero o Senhor não estava no fogo ai 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 e traz o fogo um silvo apacível e delicado silvo uma brisa um sussurro um vento muito suave tá e suave e delicado não sei como fala sua voz pero muito 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 fino né e quando escutou isto Elias então cobriu o seu rostro com seu mando e saiu e se colocou na porta da caverna e aqui ele escutou uma voz que de novo falou pra ele o que faz aqui você Elias o assunto é este Elias pertenecia a uma espécie que era chamada diretamente pelo pai que tinha poder e unção que tinha o poder de fazer sinais e maravilhas na natureza que podia abrir os céus e trazer o fogo quer dizer ele representa a manifestação pura do extraordinário de Deus pero Elias não podia mexer nas relações pessoais a unção dele era tão esmagadora que ele não podia tratar nas áreas da alma das pessoas por isso Elias sendo um homem tão radical e tão forte Elias fez talvez centenares de alunos proféticos pero só pode fazer um filho profético está entendendo o que eu estou falando há sinais as maravilhas que ele fez eram extraordinárias que eram tão atractivas que centenares quiseram seguir aquelas sinais porque eram chamativas ele vivia no meio do sobrenatural pero essa unção tão forte ele não tinha o poder de cheirar está entendendo e Deus confronta ele dizendo ah tá bom Moisés ficou certo o seu servo Josué Caleb outros um monte pero nem mesmo os filhos de Moisés ficaram fazendo trabalho profético se perdeu essa geração agora você tem outro Elias cheio do sobrenatural pero com todo respeito quase estéril espiritualmente muitos aprendiz muitos com entendimento pero entre eles não havia filhos está está aí e Deus quer dizer olha Moisés Elias veja aqui veja minha força e mandou porque Deus não foi Deus nós interpretamos veja como nós interpretamos nós falamos e nós contradecemos porque nós dissemos que Deus abriu a penha com o vento e a Bíblia diz que Deus não estava ali então Deus mandou um mensageiro Deus disse você quer conhecer meu poder Elias veja um mensageiro passe fulano de tal e passou o mensageiro como o vento estrondoso podia partir as brechas e Deus está dizendo Elias acaso eu preciso da tua força eu preciso da tua autoridade veja o que um simples meu consegue partir a rocha mais dura Elias quem é você você entendeu o poder do fogo você sabe que pode consumir pode abrir dimensão você pode consumir os inimigos mas eu também tenho desses vai a outro mensageiro e passou outro no meio do fogo e também lavrou a terra e Deus pode ter ficado brincando a noite inteira o dia inteiro com Elias que mais posso precisar eu você precisa que eu preciso dessa força eu posso mandar outro 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 um pode trazer tremores na terra outro pode abrir o céu e também chover pode fazer essas coisas mas eu preciso de outra coisa agora eu preciso mudar porque eu quero me relacionar com o homem e para me relacionar com o homem eu preciso de um vento suave porque no vento suave eu posso colocar a minha glória porque se eu vou como fogo eu destruo quem suportará se eu vou na força do tremor quem suportará quem estará em pé diante de mim se eu vou na violência quem me suportará então eu preciso que você mande som a voz um som suave simples e os homens entenderão esse som então eu terei filhos por isso Deus diz para ele depois de toda esta sequência eu quero dizer que você vá fará isto 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 e ungirás Eliseu em teu lugar em outras palavras Deus está dizendo você foi até aqui a geração do fogo do rompimento mas eu preciso agora uma geração suave e mansa e para isso eu preciso um servo Eliseu lá na frente houve um homem chamado João que disseram uau João é uma voz é um estrondo no meio do deserto sua voz clama e diz arrepentei-vos e as pessoas se arrepentiam as pessoas não é que ficavam oh tem um homem ali batizando as pessoas dizem que elas vinham gritando seus pecados em público eu fui fornicar eu faço isto isto mas hoje eu quero o reino dos céus a força que estava nele para convencer era muito forte por isso as pessoas comocionadas pela voz de João elas se batizavam em massas e João é de novo a transição do Elias pero não ele não levantará a sua voz ele não gritará nas praças e mais não terá atrativo nenhum se vestirá como qualquer outro mas as pessoas escutarão a sua voz e o outra vez a mudança da geração vem a geração Eliseu em Cristo Jesus com a voz suave pero potente porque a vida a vida não está no fogo a vida não está na força de um terremoto a vida está só numa brisa num vento suave que foi soplado sobre o homem que foi soplado soprado por Jesus Cristo que foi soprado em Pentecostes e é esse vento o que nós precisamos agora fogo fumaça o que eu estou falando hoje aqui eu quero dizer para vocês o seguinte veja como Elias ele entendia o poder do fogo ele fez a queimação o altar ele entendia ele compreendia o que era a força do fogo pero ele não tinha unção para chegar até Jezabel vamos falar desses confrontos depois em outro dia pero hoje eu quero te dizer algo Elias não conseguiu ir até Jezabel porque a unção dele era geográfica fala para você irmão a unção que são geográficas e a unção dele estava relacionada ao território do sacrifício porque ele podia se mover em torno do sacrifício e a manifestação do fogo pero o fogo tem uma limitação precisa algo para se consumir precisa algo para se arrastrar para se mexer pero Deus está dizendo a ele Elias veja como eu não estou no fogo pero após o fogo quando vem essa brisa observe agora como ela mexe a fumaça ele se movia no som do fogo pero não compreendia o poder da fumaça do que eu estou falando que a fumaça ela pode viajar distâncias lá tem fogo você vê aquela columna e ela estende uma cobertura muito mais além do controle da força do homem você até mesmo pode manipular as chamas controlar as chamas pero jamais terá controle sobre a fumaça e lá na frente Jesus fala para eles e diz os meus filhos falei filhos os meus filhos eles se moverão como vento ninguém saberá de onde vem nem aonde vai não haverá manipulação Deus está chamando uma geração na qual ele como pai pode dar os indicativos ele pode se manifestar na suavidade não será no estrondo de um grande congresso Deus fará no íntimo aí sairão os evangelistas os homens que transformarão o mundo e as nações da terra pessoas que não têm um ofício pessoas que não têm um sistema de pregação pero que vivem em intimidade com o eterno aleluia ele não precisa de um apóstolo ele não precisa de um arcanjo não precisa de um elia não precisa de um joão ele precisa de filhos que se mexam sobre a terra no qual ele possa confiar o ilimitado de sua presença do que estou falando nós vivemos a geração do fogo do evangelismo milagros sinais conversões as pessoas se arrepentiam conheciam o Senhor pero mesmo assim hoje em dia nós encontramos não no Brasil nas nações da terra uma geração que está órfã espiritualmente falando não só crentes ministros apóstolos pastores que se sentem com o sentimento de orfandade porque mesmo em tantos sinais e tantos dons falta a área do relacionamento a da paternidade a da administração veja aqui estão todos eles seguindo Elias e Elias é uma representação muito forte o nome de Elias significa o nome de Elias significa ninguém sabe o que significa o que significa Elias o que significa Elias é básico fala aí José Elias Elias tisbita todos nós atingimos como que tisbe é um pequeno vilarejo dentro da região de Gat virou um código daí na verdade Elias significa legião esquadrão tisbe significa esquadrão ejército isso significa que Elias cujo Deus é o senhor Jahagwe ele se mexe no poder de uma tropa e de uma legião o que estamos falando porque os judeus até hoje algumas ramas dentro dos judeus mais tradicionais dentro de determinadas festividades eles deixam uma cadeira porque eles esperam que Elias venha de novo alguns mas antigamente até o tempo de jesus isto era feito porque de certa configuração se você une o nome de Elias com o lugar de procedência dele você entende que Elias poderia dar a entender que não era humano senão que representa Elias tisbita representaria aquele que é espiritual ou um esquadrão ou uma legião a palavra seria seres espirituais seria como um ser espiritual que esteve entre os homens por isso para livrar esse error depois lá na frente Santiago tem que falar de ser não peraí Elias era homem como nós sujeito a nossas mesmas passões a palavra que estava buscando é hostes celestiais hostes isso não sabia a pronúncia olha Deus caiu o código misericórdia Elias tisbita a palavra é Elias é uma hoste celestial enviada por Shaháue para a terra você está entendendo o peso dessa palavra isso significa que é um som que havia nele para romper e quebrar era ilimitada pero Deus não queria aquilo Deus queria ensinar ele a segundo nível de unção um nível maior e superior que aonde não pode chegar o fogo poderia chegar a fumaça e Elias não soube interpretar isso por isso Elias restringiu a sua unção geográfica ao monte ao lugar do sacrifício e lá na frente alguém muito mais suave que ele chamado Eliseu vem terminar e concluir a obra que Elias não tinha feito não tirou uma espada veja isto Eliseu não jogou uma espada Eliseu não fez cair o fogo e consumir os profetas de Jezabel pero só soltou um som profético e aquele som profético foi o anúncio para desencadenar os lugares Elias na sonsão ele tinha que estar presente Eliseu diz eu não preciso ir eu só deixo que o som vá fala para o seu irmão há coisas que você está batalhando mas você já não pode empurrar mais na força do fogo fale para ele não tente mexer as coisas na força do terremoto se acalme irmão deixe que a fumaça opere aleluia veja veja que todos os servidores de Elias veja que ele é mestre ele é chefe ele é diretor de uma escola não de uma de várias escolas estão espalhadas pela terra qual era a missão de Elias a missão de Elias era em cada monte aonde houvesse um altar a Baal ele tinha que levantar uma escola profética para contrarrestar as forças de Baal esse era seu chamado ele tinha centenares de alunos e cada um deles fala com a pronúncia da sua boca o que eles pensavam de Elias fica aqui Eliseu porque hoje o teu senhor será tirado de ti ou seja como eles vinham a Elias como o senhor eles vinham como um senhor ele é um profeta maduro ele é uma autoridade eles vinham desse jeito então é um senhor tá bom eu aprendo vou na universidade eu conheço o ofício eu até mesmo posso ser ativado no bola de neve e depois eu vou pra casa eu tenho minha identidade eu tenho meu chamado eu tenho meu ofício estão entendendo ou não porque quando você tem um senhor você pode operar na independência nele você só cumpre o tempo que é necessário diante do seu senhor mas quando você dá as costas para o senhor você não tem que rendir contas para ele porque ele é um senhor e ele não ele seu mientras todos tomavam a aula ele seu alcançava água quando todo mundo embora ele limpava a sala estou falando profeticamente quero dizer ele cozinhava atendia o profeta ele seu nada mais que era alguém que estava servindo a Elias e Elias não dava galardão para ele porque acostume fala que ele caminhava vários passos detrás de Elias estão entendendo ou não mas chegado a hora quando Elias é tirado todos os demais estão dizendo uau o senhor de Israel o profeta o este o velho Elias foi embora pero Eliseu diz pai de Israel estão entendendo Eliseu compreendia perfeitamente este aqui não é um profeta não é só uma carruagem este é o pai de uma nação do que estamos falando de que ele sem falar ele entendeu o que era a paternidade e por isso ele herdou o que nenhum dos outros podia herdar porque os servos não herdam na casa do seu senhor mas sim os filhos fala para o seu irmão fala para o seu irmão até agora nós temos sido servos na casa mas temos que passar a ser filhos agora diga para ele ninguém pode ser um bom filho se não foi primeiro um bom servo quanto tempo esteve ele seu só servindo ao seu senhor sem direito a regalias a coisas lindas presentes sem atenção especiais mas como servo ele aprendeu as coisas necessárias para levar em frente depois o ministério que ele tinha que levar estão compreendendo ou não agora veja que lá na frente nós temos uma voz no deserto muito forte chamada João que é uma voz muito forte de rompimento e vem alguém que passou 30 anos 30 anos esperando esperando como servo até o dia e a hora de se manifestar estão entendendo é muito simples por isso Jesus chega até João e sendo ele João vê como se tudo que eu fiz eu recebi de ti tu és maior que eu eu anunciei aqui está o cordeiro que quita o pecado do mundo João sabia quem ele era e ele diz não é necessário que nós compramos a escritura veja a atitude Jesus sendo filho de Deus com todo o poder vem fechar no mesmo Jordão no mesmo rio aonde gerações antes 850 anos mas 3880 anos atrás Eliseu tinha sido habilitado falei habilitado habilitado por Elias e Jesus chega naquele mesmo rio e se dobra os joelhos se humilha então João o batiza e ali se abre o céu se abre a atmosfera de novo e ele é aprovado para seu serviço do que eu estou falando aqui de que há momentos que você mesmo tendo um som muito extraordinário você precisa ser habilitado por alguém e esse que te habilita não sempre é maior que você porque dentro dessa habilitação você tem que transitar pelo caminho da humildade porque se você entregasse o que você quer uma taça com fogo ou uma taça com fumaça todos nós pegamos a taça com fogo pero só a fumaça ela pode subir até a presença de Deus o fogo consome pero a fumaça ela entra pelas narinas e enche tudo e as pessoas hoje elas não precisam só de uma manifestação e voltar oco vazio para as casas elas precisam vir voltar impregnada do cheiro da fumaça do altar da presença do Senhor temos vencido como igreja grandes congregações temos o melhor carro temos mídia temos as coisas mais impressionantes pero nossos povos seguem carentes da presença viva em seu interior algumas coisas nós temos que mudar há uma transição comecei falando que é uma transição de duas gerações temos uma geração que representa sinais maravilhos o fogo a força e Deus disse eu quero isso preciso isso porque não tirou mesmo assim ele manifestou sinais extraordinários mas além disso eu preciso da sua idade da brisa agora veja isto Elias esteve com Deus e quando ele vê que Deus estaria naquilo ele sabia que ele estava no mesmo lugar onde Moisés tinha acessado a glória ele sabia o poder que tinha vindo sobre Moisés tanto tanto eu creio que eu preciso daquele manto hoje não importa glória a Deus ele sabia que a glória de Deus que tinha caído sobre Elias sobre Moisés tinha enchido a sua face e o povo não tinha conseguido olhar para ele Elias está no mesmo lugar uma nova geração vai começar Elias não pode pegar essa unção porque Elias sabe que está terminando o seu dia então quando ele vai ver a glória fale quando ele vai ver a glória ele cobre o seu rosto com manto que manto é esse que manto é esse o manto que ele coloca no seu rostro que fica impregnado pela glória pela presença é o mesmo manto que ele depois ele vem ativar a unção sobre Eliseu e sobretudo não só ativar se não depois de muito tempo de serviço vem desprender esse mesmo manto de unção que vem aí sim fazer o derramar do sobrenatural sobre Eliseu eu não sei se você está pegando o que eu não estou falando pero o que eu não estou falando que você tem que entender é que muitos ministros eles têm recolhido a unção e Deus o desenho de Deus é que nós não recolhemos a unção senão que nós deixemos que ela baixe sobre outros a unção não vem por nós a unção ela vem por vocês a presença vem pela igreja Jesus não morreu pelos cinco ministérios Jesus vem dar a sua vida por o seu corpo está entendendo? seja qual seja o seu o seu tratamento dentro da igreja Jesus vem derramar o seu espírito por aquilo agora qual é a sinal profética há uma ativação pelo depois da honra tem o derramar da sobrenaturalidade fala para o seu irmão o que você quer? ser ativado ou você quer o derramar da unção? fale para ele a única diferença está na honra da unção na honra da unção ativado todos podem ser ativados ativar é a coisa mais rápida que existe você pode fazer isso muito prático muito rápido você pode ativar o poder de Deus porque ele é como fogo abraçador ele vem de súbito e se derrama vai manifestação essa eletricidade terremoto quantas coisas nós temos experimentado mas só quando você aprende a guardar essa unção a honrar essa presença a honrar esse esse evento então vem o derramar do espírito sobre vocês qual é a diferença de um derramar e uma ativação? que o derramar é uma unção contínua fala para o seu irmão você precisa sair hoje daqui com algo mais que uma ativação você precisa de uma unção contínua meus irmãos ministros apóstolos pastores líderes vejam isto Elias tinha o poder na sua boca e em seu manto quando ele morre o primeiro que ele faz desesperado joga o seu manto suas vestes as quais estão impregnados do espírito manto vestes hoje não é esse o ponto pero ele joga aquilo sobre o seu servo Eliseu mas quando Eliseu morre talvez alguém pegou as vestes de Eliseu e levou vamos guardar as vestes de Eliseu tem dupla unção pero a unção não estava no manto porque a unção estava dentro dele agora ele caminhou tão perto da unção ele caminhou tão próximo do espírito do sobrenatural honrou tanto aquilo ele entendeu o que os demais não entenderam ele não queria um dom ele queria o espírito que estava no homem e quando chegou a hora aquele poder que estava em sua genética tinha o poder para seguir atuando o que eu vejo aqui é uma figura profética de que nós temos sido treinados a somente ter a manifestação pero a manifestação como um dom externo pero Deus quer aprimorar isso e dar-nos uma unção que este corporal em nós que habite em nós que vive em nós que não só mude os demais mas pelo que mude o nosso carácter e a nossa maneira de viver nós temos muita gente com dons sobrenaturais mas sem carácter para manter a unção eu também sou pastor eu também tenho estado na congregação também sei o que é trabalhar com as mesmas pessoas por muitos anos e não é estranho o que me acontece como acontece em outros lugares que você vê jovens vê irmãos dançando no espírito cheio da presença do espírito santo e depois essas mesmas pessoas vêm falar pero nós estamos em esta podridão nesta outra prática nesta outra coisa e alguns deles dão as costas como que nunca houve assim estado entre nós está entendendo? essas pessoas elas foram elas pegaram um fogo corporativo porque há um fogo corporativo há uma glória corporativa mas o que muda é o que vai por dentro e quanto você tem do hálito do eterno do sopro da vida do eterno em você isso que vai gerar algo diferente Deus pode usarnos só por uma diferença não pelo extraordinário porque tem anjos poderosos que ele podia enviar pero Deus usa o homem e com isto vou dar uma bomba para vocês sabe o que Deus procura no homem? o único que nós temos é o vento do nosso testemunho no mundo espiritual isso é a arma mais poderosa que há porque isso transforma vidas isso muda vidas e isso é mais forte que um som é mais forte que uma caída é mais forte que alguém estire uma perna que nunca teve por isso Deus transiciona com Elias a Eliseu e Jesus vem fazer aquilo Jesus diz uau até agora havia muitos que até mesmo ativaram e impartiram sobre outros mas eu venho fazer uma nova geração é a geração dos filhos que entendem o sopro do Espírito de Deus são aqueles que se eu me conservo a mim então em vano ao vim mas se eu morro se o grão de semente cai na terra então levará fruto o que Deus está dizendo é não é um grão é um sacrifício que se ele morre se ele é colocado em alto a sua fumaça encherá toda a terra e o Espírito de vida de Cristo o Espírito do sacrifício de Cristo vem ser o odor fragante que nos enche sobre a terra anjos poderosos sempre haverão pero Deus precisa vidas que tenham o soe dele porque os anjos não tem essa manifestação só o homem pode ter esse espírito de semelhança agora o que Deus determinou hoje para você fale nós somos uma geração que é acordada por um vento muito suave nós somos uma geração que desperta por um vento suave fale para o seu irmão saiba ouvir o som do vento aleluia pode ser glória a Deus eu vou fechar nesta noite aqui com algo mais estes dias aqui pela atmosfera do lugar atmosfera do lugar conhecendo um pouco os preleitores eu sei que nós trazemos a espada do Senhor nós vamos desatar grandes guerras e grandes batalhas aqui Deus vai abrir mistérios e nós vamos entrar nesta atmosfera do mistério pero antes disso você precisa estar impregnado pela presença do Espírito de Deus você não vai pegar informação seu espírito tem que ir cargado pelo poder de Deus nós estamos dizendo não que somos melhores ou piores do que outra geração só estamos falando de que precisamos atingir um nível superior e esse nível superior só pode ser acessado pelos ventos pelas fumaças é só essa atmosfera que pode te abrir o acesso a esses lugares para aproximar Deus quer abrir hoje uma dimensão sobre ti que jamais se fechará por que Deus peraí por que Deus quer abrir essa atmosfera sobre vocês há uma diferença há outra grande diferença Elias caminhava debaixo dos céus abertos ele dizia eu vejo o Senhor Jesus vem dizendo eu estou com o Senhor eu estou com o Pai e o Pai está em mim Jesus vem nos dar outro poder muito mais extraordinário que é um som de Eliseu ele não caminhava com os céus abertos ele estava abrindo os céus aonde ele ia eu não sei se você consegue dimensionar o que eu estou falando pero eu estou falando de que o fogo ele fica na terra e chega até os céus o que chega até os céus só a fumaça que pode acessar eu estou falando de um nível de um som que você não estará preso nem limitado a estrutura do seu corpo eu estou falando de um nível de um som que você estará aqui na terra em corpo mas o teu espírito estará na face do Senhor você estará diante do trono você estará diante da presença de Deus você estará sentado com Deus em lugares celestiais dando comando dando autoridade vendo os decretos de Deus vendo o que Ele escreveu sobre as eras sobre os tempos sobre as nações e você será não uma voz que vai gritar mas sim você será essa voz suave que trazerá o som profético que traz a glória de Deus sobre as nações aleluia aleluia eu estou vendo essa geração a geração que acessa essa atmosfera deixe-me dizer antes o que os grandes pregadores sonhavam o que era um êxtasis de Paulo o que era um êxtasis para os grandes pregadores da mídia o que era uma aparição sobrenatural para os primeiros evangelistas que vieram aqui 100 anos atrás hoje Deus está derramando esse espírito em criança em jovem sem idade Deus está a pessoa está conhecendo o Senhor antes de conhecê-lo como é isso? é um vento suave de Deus que se revela a homens e mulheres que todavía não receberam em sua mente a Jesus Cristo pelo seu espírito já está bebendo desse vento que está sobre as nações e em tanta abundância de manifestações eu todavía vejo a igreja com necessidade de mais vejo que a igreja todavía não está preenchida todo o vácuo todavía ela precisa de uma nova dimensão do espírito e ora Deus para que hoje esteja o dia do rompimento se você tem que entender eu não posso soar aqueles perseguem as sinais o outro perseguem isto o outro mas você o que fará você você estará na presença você adorará você glorificará você terá sua experiência de intimidade com ele aleluia hoje é um dia de rompimento nós temos que tirar esse pensamento infantil de que a manifestação de Deus é só abrir os olhos do cego ou estirar uma perna essa é uma parte vital e importante mas nós precisamos muito mais do espírito atuando em nossas vidas mudando a estrutura se você compreende isso coloque em pé vamos orar nesta noite aleluia desde que entrei neste lugar eu vejo sobre os céus muitos armazéns estantes estanterias cheias de armas eu sei que Deus vai desatar dias de guerras aqui e vai dar repartir armas à direita e à esquerda mas esta é uma noite diferente eu creio que Deus quer descer ele sobre vocês Deus quer preencher todas as áreas da sua vida Deus quer se manifestar como uma fumaça como um vento muito suave há uma particularidade ali você pode encher as suas narinas desse odor ela é vida para você mas ela é destruição para os seus inimigos aonde nos escudos de leviatão não pode passar uma espada pode entrar o odor de uma fumaça a bíblia diz isso profeticamente no livro de Jó aonde ele coloca seus escudos um junto ao outro o óleo de um som se escorrega e entra está entendendo o que eu estou falando hoje você precisa de uma força de um som do Espírito Santo nós precisamos que ele mexa algo dentro de nós que ele nos impregne que ele faça a sua presença abrir uma dimensão pela dimensão que não esteja nos céus que esteja dentro do teu Espírito em teu próprio abismo em teu próprio Espírito chamando a presença de Deus não espere se me ajudam com o louvor com a música com a oração o que nós precisamos nesta noite não é um grande estrondo o que nós precisamos é escutar o som do Espírito o som do vento eu quando cheguei aqui outra das coisas que eu vi foi um árvore e eu vi o vento suave passando e disse a Deus por que o vento está suave escutei a voz do Senhor falar se meu vento for forte eu arranco os galhos dessa árvore mas no vento suave as folhas que estão secas elas caem a terra e elas servem de sustento para a mesma árvore para que novas folhas comecem a reverdecer eu vi essa árvore que começava a reverdecer eu creio que este é um momento do Espírito é um momento que ele vem para aliviar aquilo que todavia está envelhecido pero está preso em nós e mientras não saque essas coisas não serão renovadas não virá a força de um som não virá o novo de Deus e Deus quer acordar nos pero para acordar nos ele precisa que nós por um momento nos aquietemos por um momento deixemos a operação dele para entender os seus códigos para entender a sua voz que é a sua voz que te está chamando que é o seu espírito que quer se revelar a ti então no meio dessa suavidade a sua glória virá a sua glória virá ela virá buscando a sua face virá buscando o seu rostro virá buscando o seu ofício aleluia bendito seja o nome de Jesus levante suas mãos e vamos adorar um momento a Deus vamos a pedir ao Espírito Santo ao divino Espírito Santo que ele faça a operação nesta dia talvez você está enamorado dos milagres de Jesus pera uma hora para você se enamorar de Jesus é uma hora que você talvez veja se eu ver uma palavra profética dirigida à minha vida se eu receber uma ativação nesta noite pero é um selo do Espírito Santo ele está com fome de ti meu irmão é a presença dele é o espírito dele é a fumaça dele impregnando é mais importante a sua presença que uma ativação nesta noite aleluia aleluia vamos trazer esse som do vento comece a abrir a sua boca suave abra as suas palavras deixe sair a sua adoração o seu cântico a Deus aleluia precisamos ouvir o som correto o som certo você tem que escutar esse som não é um grande estrondo é só um ruido de água suave pequeno vento é isso deixa que se desprenda tudo o que é velho deixa que vá embora deixa que saia santo espírito é isso note Amém. Começa a desatar um som do Espírito, um som espiritual, não tem que haver rompimento, tem que ser suave, suave, deixe como um vento suave. E um vento suave e Deus estava ali, a glória está ali, a presença está aí. Amém. 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 Mostra-me a glória. Mostra-me a glória. Mostra-me a glória. Aleluia 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 Eu quero dar só um Pequeno testemunho Daquilo que o Senhor tem falado dentro desta casa Dentro desta igreja A palavra de hoje Que o Davi trouxe Tem muito Daquilo que o Senhor falou no domingo Quem esteve aqui no domingo Em outras palavras, o Senhor falou no domingo aqui Que ele não estava interessado Em profecias Ele não estava interessado Em dons Em sinais se não houvesse amor Ele não se interessa por essas coisas Se o nosso coração não estiver cheio do amor dele Da presença dele, do caráter dele Da natureza dele que é amor O Senhor está interessado no teu coração Antes de qualquer dom De qualquer sinal De qualquer movimentação espiritual Como disse o Davi Deus deseja o teu coração Deus deseja encher o teu coração do amor dele Deus deseja encher o teu coração da presença dele A natureza de Deus A natureza de Deus é amor A natureza de Deus é amor E um filho Para ser parecido com o pai Precisa ter a natureza do pai A natureza do pai é amor O teu coração tem que estar cheio desse amor O que o Senhor deseja é o teu coração O Senhor deseja A tua vida O Senhor deseja Chamar você de filho E uma outra coisa que o Senhor falou Nessa igreja Nesses dias Que o maior O maior lugar que você pode alcançar Dentro de uma igreja Não são os cinco ministérios Mas é ser filho É o que você mais pode almejar É ser filho É ser dependente de Deus Amém queridos? Que você possa guardar isso no teu coração Que essa palavra que veio hoje Venha selar o teu coração Com aquilo que o Senhor realmente deseja Ele deseja a tua vida Porque assim a tua vida vai testemunhar Para muitas gerações O vento vai levar a sua vida A fumaça que você representa Vai ser levada para os quatro cantos E aquilo que você fizer Depende daquilo que você é Daquilo que você tem O que deve ser levado pelo vento É o amor Você precisa ter a natureza de Deus Que é amor E isso será levado O teu testemunho será levado O hálito que ele disse Que está dentro de você Aquilo que é o sopro de Deus Que está dentro de você É a natureza de Deus dentro de você Ela precisa ser A natureza do Pai A natureza do Pai é amor Deus deseja o teu coração Primeiro o teu coração Ele não se interessa por nada Se primeiro ele não tiver o teu coração Amém queridos? Glória a Deus Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Aleluia Queridos Graças a Deus Obrigado.